Meus amigos, vale a pena abrir uma motopeças sem mecânica em 2024? Meus amigos, se você é novo por aqui, meu nome é Thiago, eu sou um dos sócios de uma empresa chamada Mega Motos Virtual que foi fundada em 2003 pelo meu pai e pelo meu irmão mais velho, que inclusive tem canal no YouTube, o canal dele tá aqui na descrição do vídeo. E eu entrei em 2004 como balconista dessa empresa, tá? Nós tivemos a loja física de 2003 até 2016. Em 2016 nós fechamos a nossa loja física e até hoje, 2024, que eu tô gravando esse vídeo, abril de 2024, nós vendemos somente peças via internet. Não temos mais loja física, não oferecemos retirada, nós temos um galpão, lá nós embalamos os pedidos, chega transportador e retira os produtos lá. Hoje é assim que nós vendemos peças de moto. Só que durante esse trajeto, nós chegamos a um ponto em 2007, em 2008, que a loja tava crescendo muito. Tinha pouco espaço e nós queríamos aumentar a loja. Perguntamos pro vizinho do lado, o vizinho do outro lado, o vizinho da frente, perguntando se eles queriam vender o local ou alugar alguma coisa. Não, a gente não tem a intenção de sair daqui. Foi quando nós tivemos a ideia de abrir uma filial. Nós fizemos uma reunião, chegamos à conclusão em abrir uma filial sem mecânica. Embora nós tivéssemos o conhecimento de mecânica de motos, tivéssemos toda a aparelhagem, elevador, um painel de ferramentas extra, nós decidimos, optamos por vender somente no balcão, sem mecânica. Por quê? Meus amigos, eu já trabalhei com pedreiro, com auxiliar de limpeza, estoquista, balconista, contabilidade, já trabalhei com vários tipos de pessoas. Agora, pra mim, eu não estou generalizando, mas pra mim, o profissional mais difícil que eu trabalhei nessa vida, 20 anos de estrada, mecânico. Mecânico, cara, uma coisa é você tem que valorizar o que você é, tem que valorizar a sua hora e tem que valorizar o seu trabalho. Isso é muito importante. Mas existem certas pessoas que, cara, extrapolam um pouco o nível disso, que chega a ser até desrespeitoso. Eu já trabalhei com muitos mecânicos, muitos fazem parte da minha vida, o Bira, até hoje, o Bira Tan, que trabalha ali no... Ai, meu Deus, na Vila dos Remédios, o Mineiro, o Diogo, todos fazem parte da minha vida até hoje. Mas, cara, todos os que eu trabalhei, trabalhei mais com 100 mecânicos da minha vida, todos eram muito difíceis de trabalhar. Por quê? Pô, troca uma relação. Pô, eu estou trocando a quinta relação, o outro ali está na primeira. Mano, parecia creche, tá ligado? Ou você escuta um barulho, já vou, já. Era muito difícil trabalhar. Parecia que eu estava assim, eu era um enfermeiro, tinha um cara que tinha que fazer uma cirurgia cerebral, e o mecânico ficava, eu já vou lá resolver esse problema. Então, nós optamos por só ter uma loja com balcão, sem mecânica lá atrás. Primeiro ponto foi definir isso, beleza. Segundo ponto foi definir aonde nós íamos montar essa loja. Procuramos cinco locais ali para alugar, tá? E aí eu comecei um estudo, é... Um estudo de... Vamos colocar um estudo de marketing para saber se ali seria um bom ponto para abrir uma motopeças. Não adianta você abrir... Ah, eu vou alugar um lugar mais barato que eu conseguir. Não, às vezes o barato sai caro. Nós procuramos cinco lugares, procuramos cinco lugares, ficamos um tempo lá nesse lugar e vimos o quanto de moto que passava. Chegamos à conclusão que na Avenida São José, em Osasco, tinha um lugar para alugar. Lá é o lugar que mais passava motos. O que eu fiz durante dois dias, amigo? Fiquei das oito às dezoito. Eu fiquei numa lanchonete que tinha. Eu falei para o cara, olha, eu estou querendo alugar aquele salão, quero abrir uma motopeças. Você deixa eu sentar numa cadeira aqui e ficar olhando quantas motos passam. Eu vou anotar aqui marca, modelo. Se eu conseguir até ver o ano, anotar o ano. Isso aqui que eu anotei também, meus amigos. Se o cara estava vestido como motoboy, se ele estava social, se ele estava de roupa do dia a dia, para saber qual que era o estilo de pessoa que passava ali para eu oferecer o que a loja, o ideal para eles da loja. Mais pessoas passam. Por exemplo, mais motoboy passa. Então, motoboy é um tipo de produto. É um cara mais social, que usa moto pouco. Outro tipo de produto. Então, eu tinha que mesclar na hora de investir em peças para a loja. Então, eu fiquei dois dias anotando quantas motos passavam, qual era o estilo da pessoa, qual era a moto. Se eu conseguir diagnosticar qual o ano da moto. Então, eu fiquei lá dois dias, fiz essa análise. Nós chegamos à conclusão que era um bom lugar para alugar. Chegamos à conclusão de quais motos mais passavam. E qual era o estilo das pessoas que mais passavam. Depois, eu fiz uma outra coisa. Eu passei no bairro, casa por casa. Pergunto, fiz um checklist. Você tem moto aí? Ah, tem. Ah, tá. Aqui, como é que funciona para você comprar peça de moto? Ah, eu tenho que ir na General Osório. Se tivesse uma loja aqui do lado, seria mais fácil para mim. Ah. Então, ali no bairro, eles queriam que tivesse uma moto peças. Ia facilitar a vida deles. Então, depois de ter feito esse estudo, nós chegamos à conclusão que aquele salão era o melhor. Então, se você for abrir um negócio, tem intenção de abrir um negócio, o que você tem que fazer, meu amigo? O valor do aluguel é super importante. É uma das coisas que você tem que colocar na equação abrir uma loja, começar um negócio. O preço do aluguel é importante. Mas o mais importante é a localização estratégica de onde a sua loja vai ficar. A nossa localização foi estratégica. Passava muita moto ali na frente. Muita mesmo. E eu fiz uma planilha no Excel que dava para saber mais ou menos a porcentagem da moto que mais passava ali na frente. Já com esses dados em mãos, o que eu fiz? Você me pergunta... Tiago, com quanto eu posso começar a abrir uma loja de motopeças? Cara, qualquer valor, tá? Mas eu acho que, cara, para começar, legal, uns 20 mil. É um bom valor para você comprar peças variadas para você vender na sua moto peças. É um valor baixo, tá, gente? Para começar, o ideal seria 50, 100 mil reais. Mas ninguém tem essa bala na agulha logo no começo e você fazer uma dívida grande, fazer um empréstimo logo no começo da sua empresa, eu não acho uma coisa muito interessante. Foi então que nós começamos, abrimos a loja, compramos peças estratégicas das motos que mais passavam, dos estilos que mais passavam. Quais foram as peças que nós compramos? Primeiro, cara, primeiro. Primeira coisa que a sua loja de moto tem que ter, óleo, tá? Segunda coisa, capa de chuva, vestuário simples. Não precisa ser nada muito, dessas marcas muito caras, sabe? Open Star, não. Coisa simples, X11, Tex, sabe? Coisa simples, sabe? Capa de chuva, parte de vestuário, óleo, relação, vem de muita relação, cabos das motos que mais passavam, parafusos em geral, em geral ou em gerais? Em geral. Cabos, já falei, cabos em geral, assim, lubrificante de corrente, cacarequinho de moto. Deu muito certo, meus amigos. Deu muito certo, graças a Deus, a nossa loja cresceu muito. Só que, o que aconteceu no meio desse caminho, meus amigos? Tinha cliente que ia lá, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Passa no cartão, por favor? Aí no que eu ia passar, eu falava assim, olha, eu vou comer um lanche aqui do lado, você vai instalando para mim? Aí, essa parte que começou a ser complicada para mim. Sei lá, a compra dava 500 reais, relação, pneu, retrovisor, retrovisor também é ótimo para você começar a sua loja. Retrovisor, trocar um guidão, deu 500 reais. Aí o cara falou assim, ó, eu vou comer um lanche, você vai trocando para mim? Eu, não, amigo, aqui a gente não troca, aqui a gente só vende. O cara, hã? Não, ah, não, então deixa, não, amigo. Vou fazer o seguinte, para você trocar essas peças aqui em qualquer mecânica, fica uns 40, 50 reais. Mas eu dou de desconto esses 40, 50 reais, você troca aqui na mecânica que tem aqui embaixo. Ah, não, amigo, eu não posso chegar com peça de outra mecânica. Amigo, obrigado, desculpa, eu não vou comprar não. E isso, cara, começou a me dar um prejuízo muito grande, tá? Quando eu tinha só o balcão, eu tinha um lucro. Só que eu acho que se eu tivesse mecânica, o lucro seria o triplo, quatro vezes mais. Foi aí, então, que eu comecei a pegar uma parte do lucro e colocar no meu bolso. A outra parte do lucro, peça. Aí, outra parte do lucro, comecei a comprar ferramenta, tá? Comecei a comprar ferramenta. Quando eu fiz lá o... Tinha as ferramentas básicas para trocar uma relação, trocar uma lona de freio, fazer uma coisa mais básica, trocar um pneu. Muita gente deixava de comprar pneu comigo porque eu não tinha o serviço de borracharia lá. Quando eu comecei a comprar um compressor, comprei uma bancada, morsa, um quadro de ferramentas. Depois que eu estava com tudo pronto, eu contratei um mecânico, tá? E, meus amigos, foi exatamente o caminho que tinha que seguir. Eu comecei a vender muito mais, mas eu comecei a me estressar muito com o mecânico que tinha lá. Era muito difícil tratar com o mecânico. Era muito difícil, eu não vou entrar em detalhes. A loja, quando tinha só o balcão, o cara era maravilhoso. Porque eu vendia um produto para o cliente, o cliente me dava o dinheiro, tchau. Não via mais o cliente. Quando eu comecei a ter a mecânica, já era um pouco mais difícil. Começava a dar... O mecânico não fazia um serviço tão bom. Começava a dar garantia. O mecânico estragava a peça. E a garantia era comigo. Então, começou a ficar muito difícil. Dando uma resumida que eu vi já ficou muito longo, meus amigos. Vale a pena sim você ter uma mecânica, uma motopeças, sem ter uma mecânica. O grande problema é que com a mecânica, você vai ter mais estresse, mas vai ter mais grana. Para você compensa? Cara, se compensar... Ótimo, sensacional. Só que como eu faria hoje, meus amigos? Hoje o meu canal vai chegar, graças a Deus, a 60 mil inscritos. Seria muito bom eu ter uma loja física. Primeiro para conversar com o meu inscrito, fazer promoção, fazer conteúdo... Só que, meus amigos, eu criei uma fobia gigantesca com gente. Durante a minha vida, eu sempre fui muito maltratado por cliente. Sabe, o brasileiro tem aquela impressão de que eu estou pagando. Eu sou o seu dono. Não só o brasileiro. O ser humano em geral. Do mais pobre ao mais rico, cara. Eu sou uma pessoa assim. Não tem preto, não tem branco, não tem pobre, não tem rico. Tem pessoa boa e pessoa ruim. Tem muito rico que é muito humilde. Tem muito pobre que é muito folgado, muito desumilde. E acha que é melhor que as outras pessoas. Só porque está pagando... Sei lá, o cara comprou um parafuge de R$2,00 e ele acha que é seu dono. Mais ou menos nesse nível assim. E para mim não compensa hoje ter uma loja física porque minha sanidade não aguenta. É um problema de cabeça, psicológico mesmo. Eu não tenho vontade de ter uma loja com... Uma loja física hoje. Vamos pensar assim. Só que assim, meus amigos. Se eu tivesse cabeça, se eu fosse mais jovem, eu faria sim uma motopeças sem mecânica. Porque é muito estressante ter mecânico. E outra coisa. O lucro que eu ia ter com o mecânico, eu teria com redes sociais, meus amigos. Esse trabalho que eu faço aqui de YouTube, cara, é uma mesa. O único investimento que eu fiz para esse canal, meus amigos, foi um tripé onde eu deixo o meu celular encaixado. Cara, eu faria conteúdo o dia inteiro. YouTube, Kawaii, TikTok, Facebook. Ficava o dia inteiro postando. Olha, gente. Chegou aqui um produto novo. Falava sobre o produto. Falava sobre óleo. Fazia um canal igual o meu, só que no meu balcão. Sabe? Colocava logo o tripé na frente, assim, da loja e fazia meu conteúdo ali. Então, eu acho muito interessante em 2024. Cara, vale a pena abrir sim, tá? Uma motopeças. O investimento é pesado, tá? Não é um investimento simples. Você tem que... Eu não mencionei durante o vídeo. Tem um aluguel. Você tem que pintar. Normalmente, você tem que pintar o lugar que você vai entrar. Tem que comprar prateleira. Tem que comprar balcão. Tem que comprar computador. Tem que comprar um sistema. Não é uma coisa tão simples, assim, de se fazer. Não é difícil. É trabalhoso, tá? E vai dinheiro. Se você não fizer um estudo, que nem eu falei pra vocês durante o vídeo, do local, de quanto você vai gastar, ter uma estimativa de quanto vai ter de gasto, se na sua região não necessita de uma motopeças, tá? Se você não fizer esse estudo, cara, você tem uma grande chance de jogar dinheiro fora. Mas se você fizer tudo bem estruturado, não querer ter dor de cabeça com mecânica, não querer investir com mecânica, fazer uma motopeças top, investir muito em redes sociais, vale a pena sim. Durante o caminho, você vê que uma mecânica ajudaria, aos pouquinhos, vai montando o seu quadrinho de ferramenta, vai comprando ferramenta. Outra coisa, faça o curso de mecânica de moto, primeiro link da descrição aqui do vídeo, um curso que você mesmo pode mexer com moto. Fazer serviços simples, meus amigos. São serviços simples que dão dinheiro. Quais são os serviços simples? Trocar um freio, trocar um pneu, trocar uma relação, trocar um filtro de ar, uma vela, um guidão, um retrovisor. Isso que dá dinheiro. Isso dá muito... Pode achar, ah, pouco, não, dá muito dinheiro. Chega a trocar um retrovisor, passar um olhinho na corrente do cliente, chegar uma corrente ali, isso fideliza cliente também. Então a minha opinião basicamente é essa, meus amigos. A minha opinião não é a melhor, é a opinião que eu vi. Na minha vida, teve coisas que eu fiz que deu certo, teve coisas que eu não fiz que deu certo. Se você quiser conversar sobre esse assunto comigo, eu só peço que tenha paciência, gente. O canal chegou a 60 mil, está chegando a 60 mil inscritos. Você imagina o quanto de mensagem que eu recebo. Só eu, eu não tenho nenhum colaborador que responde as perguntas pra mim. Eu mesmo que faço tudo. Então se você tem a sua dúvida, não me mande áudio, por favor. Já escreva a dúvida assim. Olá, Tiago, vim do canal, posso vir com a mão? A minha dúvida é essa. O mais rápido possível eu vou te responder, tá bom? O vídeo ficou longo. Se ficou alguma dúvida, já sabe aqui os meus contatos aqui embaixo. Muito obrigado. Se você ficou até o final, dá só um joinha pra eu entender como é que eu posso aumentar o tamanho dos meus vídeos, tá bom? Enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado por ter ficado até o final. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí